Olá, amigos! Muito bom ter vocês aqui na Polis. Eu vou atender a um pedido aqui que nós temos ligado à história. O pessoal pediu, mais de uma pessoa já pediu, para a gente falar um pouco sobre a abolição da escravidão. A abolição da escravidão no Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, uma rapidinha, sobre a história do Brasil. Tema, abolição da escravidão. Pois é, a abolição da escravidão no Brasil, a gente pode dizer que foi um processo que a gente pode considerar, do ponto de vista sociológico, um exemplo clássico de reforma. Foi uma coisa reformista mesmo. Não foi um processo ocorrido de forma muito rápida. O Brasil se tornou, aboliu oficialmente a escravidão em 1888. 13 de maio de 1888, todo mundo sabe, com a célebre Lei Áurea. Só que o que muita gente não sabe é que foi um processo que a gente pode dizer que ocorreu em doses homeopáticas, lentas, graduais. Muito graduais. Isso aconteceu por quê? Porque havia muita resistência, e nós estamos falando já de final do século XIX, muita resistência em relação ao fim da escravidão no Brasil. Essa resistência, evidentemente, partia dos setores que mais se beneficiavam com a escravidão. A gente está falando de quem? Dos grandes proprietários rurais, dos grandes latifundiários, dos grandes agricultores, fazendeiros, cafeicultores, etc. E também do traficante, evidentemente, de escravo. Esses setores, evidentemente, eram totalmente contrários. Nós tínhamos até alguns políticos do Brasil que eram favoráveis ao fim da escravidão. Então, setores aí das classes médias, jornalistas, a gente sabe, advogados, poetas, escritores, que faziam campanha pelo fim da escravidão no Brasil. Mas o fato é que havia uma grande questão, que não era do ponto de vista da resistência de um ou outro setor da sociedade. Era um obstáculo que muitas pessoas viam para acabar com a escravidão no Brasil. Existe uma diferença entre um obstáculo e uma resistência, do ponto de vista sociológico. Uma resistência parte de algum setor da sociedade que é contrário a uma mudança. Um obstáculo é algo que existe dentro do próprio processo que dificulta que a mudança ocorra. É algo que é considerado como um obstáculo até mesmo pelos que são a favor da mudança. Qual era o grande obstáculo que existia aqui no Brasil? Era substituir a mão de obra do escravo de que maneira? Quem iria desempenhar aquele papel que o escravo iria desempenhar se a escravidão fosse abolida de uma canetada só? De uma medida só. Então, diante disso, o processo foi ocorrendo de forma gradual. Ela foi sendo abolida devagar. Primeiro, veio a lei Eusébio de Queiroz, que foi um duro golpe para os traficantes de escravo, principalmente, porque proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Veio a lei do ventre livre, que todo mundo sabe, que declarava livre os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Lei dos sexagenários, etc., que libertava os escravos idosos. Todas assim, num conjunto, com exceção da lei Eusébio de Queiroz, lei de pouco alcance social, pouco alcance concreto. Então, esse processo foi muito lento. Ele foi mais acelerado porque, na verdade, existia uma pressão externa para abolir a escravidão do Brasil, que era a pressão da Inglaterra. A Inglaterra criou uma lei, chamada Bill Aberdeen, que era uma lei que autorizava os navios ingleses a capturarem navios negreiros ou simplesmente afundarem esses navios que viessem com escravos para a América. Você poderia estar perguntando agora qual o interesse inglês em acabar com a escravidão aqui no Brasil, e aqui na América, de um modo geral, na América Latina, considerando que a própria Inglaterra foi traficante de escravo durante muito tempo. Gente, não era esse interesse, não era humanitário, evidentemente. Era a razão de interesse econômico, a razão era essa. A Inglaterra queria aumentar seus mercados consumidores no Brasil para seus produtos industrializados e sabia que o trabalho escravo era um obstáculo para ampliar esse mercado consumidor. Escravo não recebia salário. Se não recebia salário, não comprava. E eles significavam uma força de consumo expressiva aqui no Brasil, significariam se recebessem salário. Então a Inglaterra, de repente, virou defensora do abolicionismo. Então essas pressões geradas pela Inglaterra também foram determinantes. E o Brasil foi criando leis a partir dessas pressões inglesas que pesavam muito. Eram algumas leis que não tinham muito alcance social, conforme eu disse. Eram mais em função das pressões inglesas. Daí veio o tal ditado lei para inglês ver. Leis que realmente não funcionavam muito na prática. O fato é que a coisa foi evoluindo. Alguns estados brasileiros foram abolindo a escravidão em algumas regiões, mesmo antes da Lei Áurea. Muita gente não sabe disso. No Ceará, a escravidão, por exemplo, foi abolida antes. Eles eliminaram o trabalho escravo. Então foi um processo lento. Até que, em 1888, veio a Lei Áurea que extinguiu completamente a escravidão. Aboliu completamente a escravidão. Mas essa não é a grande questão. O grande problema foi que o país não criou nenhuma... O governo não criou nada para integrar o ex-escravo à sociedade. Ele foi largado à revelia. Sem terra, sem família, sem trabalho, sem referência. A grande reivindicação dos abolicionistas que participaram da campanha da abolição era terra para o escravo, que o ex-escravo tivesse direito à terra. Mas isso não aconteceu. Ele foi entregue à própria sorte e isso gerou uma série de problemas para os ex-escravos e para os afrodescendentes, descendentes de escravos, de um modo geral. Problemas que a gente sabe que duram, infelizmente, até os dias de hoje. E que só 200 anos depois, quase 200 anos depois, foram tentar corrigir problemas que foram gerados lá no próprio processo que resultou no 13 de maio de 1888. Ainda há muita coisa para se fazer. Há muito possível fazer em relação a essa questão de direitos dos descendentes de escravos, os quilombolas, etc. no Brasil. Ainda é um problema muito sério. Então a gente tem em mente isso aí. A abolição foi realmente o exemplo típico de reforma social. Lento, gradual e que, infelizmente, não trouxe ainda historicamente resultados plenos. Um grande beijo para vocês e até a próxima.